Música Boa noite. No quadrado, que aqui não tem cada um no seu quadrado, aqui tem um quadrado por causa da cunha. Pessoal, boa noite. Tem um ponto branco de placa, OKM 6135. Ele está estacionado na garagem de um morador aqui do lado. Pedimos a gentileza, se for de alguém aqui, para retirar da entrada da garagem. Então, prosseguindo, Raja, depois dá uma desligadinha nessa nossa lâmpada daqui. E aquele macete de virar para o lado de cá? Beleza! Então, vamos lá. Expliquemos... Quer dizer, expliquemos o quê? Quarta-feira. Estamos aqui em um preparatório para adentrarmos a outra sala. Pelo menos a grande maioria dos que aqui estão. E aí, eu resolvi começar com essa imagem. Eu gosto de lidar com as imagens. Imagens veiculadas na internet. E aí, colocadas dentro desse modo. A imagem de Jesus. Porque, assim, como grande parte de vocês, eu fui educado dentro da... Como é? Dentro da... Como é? Faltou as palavras? Dentro da crença judaico-cristã. Pronto. E aí, eu acho que era fantástico. Naquela época, tinha uns lugares que hoje não dá para se andar assim. Mas ali no Pax, Jandaia, Liceu. Então, o sinal de que eu sou já velho, né? Já quase chegando a meio século. E aí, quando chegava na Semana Santa, aí se fazia o seguinte. Passava aqueles filmes de morte e vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E aí, eu... Disto de minha irmã, um ano de idade. E aí, nós íamos para assistir. Primeiro nos levavam. Depois, como ficando maiorzinho, a gente ia. Apanhava o ônibus e assistia. Uma coisa que, naquela época, eu não entendia, não encaixava bem. Como é que nós temos a descrição de Jesus como salvador, de Jesus como o amor que andou sobre a terra, de Jesus como, agora na nossa linguagem, mas não era nessa linguagem, mas entendendo algo assim, digamos, o maior homem que tinha existido. E aí, eu olhava. Era um filme que tinha... Era doloroso. Muito doloroso. Eu acho que, se pudesse, centraria o filme só naquelas chibatadas que ele recebia, naquela cruz que ele carregava. E fizeram agora, né? Fizeram aquele... Mel Gibson fez aquele pedacinho, que era o Calvário, a parte mais dolorosa da vida do Cristo. E assim, eu não entendia como é que eu assisti que aquilo era algo para me estimular, algo para que, a partir daqueles elementos, eu pudesse explicar e entender a vida. Porque a única coisa que eu entendi, assim, era que a vida ia terminar em porrada, dor, sofrimento. porque era isso. Que o que tinha de promessa, de melhor, era depois de morto. Só depois de morto. Então, depois que morre, é uma outra história. Mas antes era só isso. E aí, não batia, não encaixava. Aí, um desses anos, eu fui assistir Marcelino Pão e Vinho. Tem duas versões, né? Que está na roca 2, e a mais nova, que deram uma mexidinha. Mas tinha uma coisa fantástica. falava do Cristo também. Só que, olha só, era um Cristo vivo. Porque, no Marcelino Pão e Vinho, tinha um crucifixo enorme, uma cruz enorme, com um Cristo pregado, que ficava, a parte de cima é sótão, né? Soltão, lá em cima. E aí, ele subia, no dia que ele subiu, que viu ali, ele ficou condoído, daquele homem, com as mãos, com os pregos lá, fincados, e aí, o homem sai da cruz, e ele quer cuidar daquele homem. E aí, ele leva a comida, ele vai levando as coisas, para cuidar daquele Cristo. Então, foi a minha primeira experiência, de olhar, para a hipótese do Cristo, como algo vivo, e vivo em carne e osso. Porque ele pegava, ele levava a comida, ele comia. Então, era uma perspectiva, de que a vida poderia nos trazer algo melhor. Porque nós temos um hábito, de confundir, sisudez, com seriedade. Seriedade, não do rosto sisudo, mas seriedade, para lidar com as coisas. E, e parece que é isso. se alguém chega brincando, já se começa a questionar, se alguém chega fazendo a piléria, se alguém sorri demais, primeiro, já começa a sorrir, a partir de um ponto, e se diz que é demais. Então, o que é que é isso? Afinal, qual o significado do Cristo? E depois, anos se passaram, é legal, porque no final, Marcelino, morre. Morre. o tempo que ele vive lá, com o Cristo, que ele tira da cruz, que ele leva a comida, morre, porque na realidade ele desaparece, na primeira versão que eu vi lá, ele desaparece. Mas veja como é interessante, é porque, o Cristo diz uma frase, que para mim é fantástica, que é a frase que eu tento, integrar, em mim. Não é, amai-vos uns aos outros. Não é. é, meu fardo, é leve, e o meu jugo, é, suave. Para mim, é essa frase, que representa, o Cristo. Porque, tudo que eu via, falando de um Deus, estava muito longe, quilômetros luz, de representar essa frase. de ser leve, de ser suave. E para mim, religião, representava, a dor e angústia, do homem, que não consegue lidar, consigo mesmo. Religião era isso. A história da religião, enquanto esse religare, era religar, com essa condição, de sofrimento e de dor. que viver é sofrer. E quando a gente sofre, a gente paga por algo, se trouxer agora, a nossa ideia, reencarnacionista, a depender de como a gente, leia o que está ali. E, não é isso. Porque eu acho que assim, essa frase do Cristo, muda, e muda muito. porque, se colocava Deus, como alguém a ser temido, eu, criancinha, precisava ter temor a Deus. Temer. E eu dizia assim, poxa, se meu pai, meu pai, se eu jura, um tampinho desse tamanho, eu queria amá-lo, abraçá-lo, estar com ele, por que eu deveria temer a Deus? Que, em teoria, era alguém que criou tudo, que entendia tudo, porque se ele fez tudo, ele compreendia tudo, entendia tudo, inclusive a mim. Aquele menininho com a cabeça grande, joelhinho grande, orelhinha grande, porque era assim que me perturbavam naquela hora, naquela época, me chamavam de topogijo, né? Era algo assim estranho, seco, esturricado. E era assim que brincavam, que me perturbavam. E eu digo, e eu de vez em quando, era meio sapeca, eu apontava uma com a minha irmã, de vez em quando, eu apontava uma, mas era um Deus, que para ser feito tudo aquilo, ele compreendia. Eu não conseguia concebê-lo, se irritar, com uma travessura minha. Não conseguia. Porque tinha uma coisa interessante, minha mãe era austera, sempre foi, eu agradeço a isso. Por quê? Eu vim dali, do nó de pau, que fica na São Martim, uma rua que interliga a São Martim e a Fazenda Grande em cima. Tinha de tudo, certo? Ladrão, maconheiro, e tinha muita gente boa também, pobre, mas gente boa. E minha mãe era daquelas que baixava o sarrafo. E eu agradeço. Agradeço não achando que a melhor forma de educar seja bater, não. Mas agradeço, porque se ela nada fizesse, eu talvez não estivesse onde eu estou hoje. E a única coisa que ela sabia fazer para me educar frente àquele contexto, era aquilo. e veja como a frase do Cristo se encaixa tranquilamente. Porque quando eu abraço esse Cristo, que me traz essa frase maravilhosa, que para mim é mais fácil de incorporar, porque incorporar mais uns aos outros, eu ainda não consigo. Veja que a mãe austera, rígida e pesada, no olhar do Cristo, era leve. o julgamento dela para com os meus deslizes, que ela baixava o pau de palmatória, até porrada mesmo, se tornava suave. É que o medo dela de eu assumir um descaminho era maior do que o remorso de me ver chorando depois que a raiva dela passava e me via lá todo endurecido, que era assim que eu ficava quando ela baixava o pau. Então esse olhar dessa frase do Cristo me ensinou a olhar para minha mãe compreendendo que ela não podia me dar aquilo que ela não tinha. Ela me dava aquilo que ela tinha na melhor das intenções. e isso era que ela me dava. Então veja que esse Cristo responde a esse expliquemos. Por quê? E mesmo ela sendo assim, aonde a olhar disso seria que elemento do materno foi esse que você teve como exemplo? Eu tive um exemplo belíssimo. Belíssimo. não para que eu pegue minha filha e spank hoje, eu já tive uma oportunidade de aprendizado melhor do que ela. Cabe a mim fazer a diferença, só que a diferença com esse fardo leve e esse jugo suave não é apontando ela como a causadora dos meus problemas. não é apontando ela como a fonte a gênese das minhas neura. Não é isso. É o contrário. É compreendendo ela que eu vou compreender os meus deslizes que terei já tive e terei com os meus filhos. Porque nós fazemos o melhor de nós. O melhor naquele momento está longe de ser a perfeição porque não há primeiro perfeição. Há uma melhoria que se dá a cada avanço que nós damos. E olhar para trás e identificar o erro como estimulante para revigorarmos no sentido de um avanço é que faz o homem progredir. E vejam essa criatura baixinha enérgica mulher retada certo? Ela queria o melhor para mim e no momento que eu retiro dela a culpa por coisas que não teve porque culpá-la é o mesmo que eu colocar uma caixa de brita e ficar sapateando porque eu quero que nasça uma rosa e a rosa não nasce. E eu xingar gritar chutar porque eu quero que nasça a rosa mas da caixa de brita a rosa não nasce. É o mesmo quando eu pego tudo aquilo que significa o sagrado e fico querendo o milagre da graça de graça. Porque veja se aparecesse uma rosa na caixa de brita que eu botei ali seria isso o milagre da graça de graça. E isso não existe. Misericórdia não é isso. Não é a graça de graça. A graça de graça não tem graça. O Cristo ganha um outro significado porque ele não tem aquele olhar punitivo de que está me cobrando pelo que eu não fiz ou pelo que eu fiz que não era o melhor. é porque esse Cristo ele está me dizendo o inverso. O expliquemos dele é isso. Meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu quero uma rosa então eu pego tudo para fazer com que essa rosa cresça e sabe a primeira coisa que eu vou ter que jogar nela esterco. Merda. Para que ali haja um substrato do qual ela comece a ir crescendo. Pegar as pedras enormes esmigalhá-las como aquela areia fina. Então quando eu vou colocando naquela caixa o que não tinha ela vai ganhando condições de me presentear com aquilo que eu quero. Então quando de pedras eu faço terra eu coloco adubo que era aquilo que para mim não prestava e eu ressignifico ele dando para ele um sentido e eu em vez de chutar e blasfemar gritar querendo a rosa eu pego uma semente e ali coloco e a flor vai crescer. O Cristo é essa semente só que para ele crescer dentro da gente a gente tem que deixar de estar gritando esperando que a rosa nasça de graça porque o Cristo é essa rosa que ela só nasce se você transformar essa caixa de brita que é você em algo que dê a possibilidade desse Cristo nascer. E você não faz isso se você não consegue mexer naquilo que para você é as sombras é a escuridão é o esterco que no momento que vira esterco ele deixou de ser merda e passou a ser fonte e alimento de vida. Quando nós começamos a pensar assim aí veja que abre a possibilidade de aquela angústia que nos trouxe aqui possa se expressar como uma chance de alcançar esse estado de maior harmonia e tranquilidade. Que esse estado não é alcançado negando o que eu tenho e o que eu sou. Porque quando eu nego o que eu tenho e o que eu sou é como se faltasse um dedo uma perna um braço e aí não sou eu é um ser cotó aos pedaços que está aí porque lembra daquela parábola se seu braço lhe escandaliza faça o que? Corte eu era ignorante no passado eu achei que o dedo escandalizava e cortei a ponta dos três no acidente numa máquina de transporte no polo petroquímico mas veja não é estirpando o que há em você porque essa proposta que ela é maravilhosa é fazendo com que você reconheça quem é você e reconhecer quem é você reconhecer que você é aquilo de que você veio aqui se livrar o espírito o espírito obsessão não é isso? um desencarnado porque a gente vai reconhecer como espírito porque a gente não entende que quando a gente se olha de manhã cedo no espelho é um espírito que nós estamos vendo nós ainda somos cegos e nós só vemos naquele espelho esse corpo perecível e vivemos por ele como se toda a vida fosse apenas ele mas não nós somos espíritos e aí esse poema fantástico porque eu acho que algo que ajuda a trazer a imagem do fardo leve e do jugo suave é a arte e ele diz o seguinte eu não sou eu eu sou alguém que caminha comigo que permanece em silêncio quando estou falando que perdoa e esquece quando estou irado esbravejando que segue sereno quando estou aflito sofrendo e que estará de pé quando eu estiver morrendo eu não sou eu sou alguém que caminha ao meu lado sou uma possibilidade de amor pleno uma possibilidade uma abertura do ser para a plenitude eu não sou eu sou uma promessa ainda não cumprida se quando eu levantar de manhã em vez dessa ideia obtusa de reconhecer como espírito aquele ente passível de estar me levando a um descaminho a dor ao desconforto mas eu entender espírito como essência da vida eu olhar no espelho eu vou ver que eu não sou eu eu não sou aquela face que aparece refletida no vidro eu vou entender que eu sou alguém que caminha ao meu lado ou seja esse que está aqui que é uma expressão do meu ser enquanto espírito tem alguém que caminha ao meu lado vocês já se viram dizendo epa cara peraí que você está indo demais olhe dá uma frenada aí vocês nunca conversaram consigo mesmo é preciso que a gente seja capaz de conversar consigo mesmo é aquele cabedal de experiência de múltiplas vidas olhando para o caminhar desta vida e nessa conversa lhe ajudando a ver espírito de uma outra forma porque se você vê assim a primeira coisa vocês vão deixar de temê-los de temê-los porque vocês vão deixar de temê-los porque a coisa maior que eles podem fazer seria ainda tirar a vida como expressão desse corpo físico que não podem mas a coisa maior que poderiam fazer seria isso porque você esse ser espiritual é perene ele não pode tomar isso veja como apenas esse olhar já muda porque você não se coloca à mercê de alguém você se coloca no mesmo patamar que ele eu sou espírito tanto quanto você você não é maior do que eu e aí então para isso lógico que ele vai dizer assim ele conhece ele escuta a sua alma e vai dizer olha aquilo que você fez ninguém lembra ninguém sabe que só você está lembrado aí dentro ele lhe aponta porque é ao lhe apontar que ele tem a possibilidade de dominar você quando ele lhe aponta e você se apequena é onde ele tem a possibilidade de dominar você mas Nando não é assim é você tem o hábito de na empresa que você trabalha imprimir uns artigos de revista de jornal no computador e levar de baixo do braço umas 10 12 páginas todo dia mas uma sexta-feira que você vai saindo você vê a secretária pega uma resma daquelas de 500 páginas bafar botar embaixo do braço e sair aí você diz epa peraí você está usurpando roubando o material da empresa e aí ela olha para sua cara e diz assim é velho eu estou levando 500 você todo dia leva 10 12 no final do ano quem é que leva mais e aí você para não ser denunciado enfia o rabo entre as pernas e deixa ela levar as 500 folhas mas na realidade você não percebia que você estava se apoderando de algo que não era seu agora se você aprende a se olhar enquanto espírito não importa as consequências frente o que ocorrerá com aquela expressão do seu ser que é essa encarnação você dirá o seguinte eu não percebia que era isso na segunda-feira na porta do chefe Augusto doutor Augusto eu por vezes imprimia e levava as páginas sem me aperceber que eu estava retirando aquilo que não era meu não mais o farei e ainda restituirei páginas que eu levei agora é preciso que os outros não fiquem a levar o maço do papel embaixo do braço e sair porque terminei de ser chantageado porque tinha feito algo do qual eu não me percebia talvez ele vai dizer Augusto a gente fina Fernando 10, 12 páginas não de vez em quando não precisa ficar assim a menina também vamos lá conversar não vamos demitir ela por isso mas diz ela que não faça mais veja só esse ato libertou a quem a mim se eu não sou capaz de fazer isso eu ia ficar nas mãos dela é assim que vocês ficam quando não são capazes de olhar de frente para si mesmo quando o elemento externo espiritual lhe aponta sobre suas coisas e você fica à mercê dele e aí ele faz com você o que quiser é preciso saber olhar porque a gente para fazer isso tem que se revelar porque sabe qual é a coisa mais terrível que há nessa escalada da evolução quando você enxerga o que tem dentro de você mesmo é o pior momento da sua existência cada vez que você vira a página daquela pessoa legal que você acha que é aqui pousando para todo mundo e olha para o que há de sombrio dentro de você é aquele que no momento de fúria seria capaz de apertar o pescoço de alguém de passar por cima de um motoqueiro de fechar o outro carro para que ele se acabe no acostamento porque ele fechou o seu e você estava no seu carro com seus filhos só que a proposta do Cristo em um fardo leve de um jugo suave não é possível a aqueles que vivem se escondendo de si mesmo e sabe qual é a questão desse amigo desavisado em desequilíbrio que está junto a você ou às vezes deles porque tem uns que atraem quatro cinco seis dez é justamente que ele não é capaz de olhar para si mesmo e aí é muito mais fácil culpar você pela desventura dele do que assumir a responsabilidade dele naquilo que aconteceu porque é mais fácil culpar o outro dizer que fez porque o outro levou dizer que aconteceu porque o outro lhe impôs e aí nós vamos entender quando você pega aquela mulher que apanha do marido brutalmente e nós dizemos que ele é o algóis e que ela é a vítima e aí eu conheço uma criatura fantástica um dia talvez ela me ouvi falando dessa história certo mas vamos usar o nome fictício para não expô-la mas uma amiga minha amiga eram uns colegas lá que brincavamos no bairro da fazenda grande no nó de pau e aí casou-se e o marido era desses que queria dar uma safanada nela principalmente quando chegava com as duas goró só que uma das vezes que ele chegou bêbado ela fez o seguinte quebrou ele todo com a cadeira aquelas cadeiras velhas de madeira antiga e ele bêbado lógico foi mais fácil arrebentou a criatura para ela não matá-lo a vizinhança teve que tirar ela de cima dele e aí ele foi levado para o pronto-socorro depois no outro dia sem cachaça de volta para casa e tudo e aí ele ameaçou ela e ela pegou uma faquinha daquelas desse tamanho e disse para ele você dorme todo dia você me bate hoje mas um dia você não acorda a criatura deixou de bater nela deixou acabou acabou não a espancou mais agora era o contrário quando ele chegava cheio de cachaça que dava porrada nele era ela mas não precisa ser agressão não é isso que eu estou dizendo mas como a gente pode mudar a outra pode dizer o seguinte olhe não vivo mais com você prefiro morrer de fome do que perder a minha dignidade sendo estrupada quando você chega bêbado dentro de casa não lhe quero mais veja que aí então aquela tortura acabou quem mantinha aquela tortura era só ele não era ela se colocando como impotente como vítima fácil de ser acomodada pelo outro porque ela era coitada a ideia é que nenhum de nós é coitado e aí então quando a gente assume isso e a gente olha para dentro de si a gente começa a fazer uma coisa fantástica influenciar aquele amigo ou amiga que está ao nosso lado buscando nos prejudicar a olhar para dentro dele a escolha que foi citada nesse texto é o que é que você tem como escolha se esconder em cima desse falso manto de bondade se esconder por debaixo dessa falsa imagem de um Deus bondoso e misericordioso que para um dá tudo e para outro não dá nada para um nasce num berço de ouro e para outro nasce na miséria mas é fácil se esconder aí embaixo e ficar mais uma vez na posição de vítima que adentra o centro espírita para a gente falar de casa e fica como aquele pedinte deitado no chão de mãos estendidas esperando que Joana Bezerra Chico que já foi agora Divaldo que irá daqui a algum tempo não sei quando venha lhe socorrer aonde então você não consegue fazer com que você seja elemento mobilizador disso mas Fernando se fosse tão fácil assim isso aí é para trabalhar manda que essa coisa se pica ele se picava se mandava a vida não é assim porque aquela coisa que você chega ali no aeroporto quando a gente viaja aquela revista dez passos para ser um homem de sucesso leve sua mulher aos céus em dez lições conquiste qualquer homem em nove passos seja o pai perfeito em doze lições não funciona não funciona porque não é simples porque quando estamos falando do escolhemos é entender o que é escolha e se nós não somos capazes de olhar para o que há lá dentro revelando a nós mesmos não seremos capazes de dar o exemplo aquele que está conosco quando eu estou falando de escolhas lógico que está aí um olhando para o outro até com um olhar mais tranquilo e aí vamos falar por exemplo que é simples a confiança é um valor para nós não é isso? como é que a gente estabelece uma relação com alguém sem confiança não é isso? então confiança é um valor e que nós temos que abraçá-lo como estar com alguém que não tem a confiança como um valor de vida para si mesmo ótimo mas vem cá desconfiança também é um valor se o maluco lhe chamar para ir na esquina você vai com ele então desconfiança também é um valor se você chegar no banco para depositar a criatura disser o seguinte olha tome esse cheque aqui que você vai sacá-la na ponta e me dê o dinheiro que você tem você vai dar o dinheiro para ele em troca de um cheque desconfiança é valor então tanto confiança é valor como desconfiança também é valor por isso que as lições de dez passos não funcionam porque não existe uma leitura única para nada toda leitura tem que ser contextualizada então o que você vai estar ensinando a esse espírito que está ao seu lado que é seu irmão e está lhe ajudando a mexer em você porque se ele não estivesse aí você estaria em casa assistindo a novela das oito lendo apenas contigo isto é e veja sem procurar se aprofundar em um conhecimento que lhe tire da ignorância e não lhe deixe mais a mercê de qualquer barulhinho como a minha filha que tem seis anos que quando vê um barulho à noite fica com medo e sai correndo porque ela tem medo daquilo que aparece na noite que a gente vai chamar de espírito, monstro, bicho, diabo o que quer que seja que ela tem medo pela ignorância porque na cabecinha dela vivem as fantasias a gente às vezes fica tão quietinho sentadinho bonitinho porque é mais cômodo alimentar a fantasia agora não se dissolve a fantasia vendo apenas novela das seis, das sete, da oito da nove, da dez contigo vejo isto é não a gente tem que fazer uma proposta de um maior aprofundamento porque não é chegar aqui e tirar tenha certeza que aquele espírito que está junto com você vai ser retirado mas não é por sua causa não não é por sua causa é porque a misericórdia é que ele vai ser retirado por causa dele porque os espíritos que aqui estão vão trabalhá-lo para que ele possa continuar a vida dele em vez de estar perdendo o tempo da vida dele atrelado a você e eu espero que todos sejam mobilizados entendendo que isso que nós estamos aqui que eu estou aqui a falar é para todos nós para que daqui a mais um século não estejamos nós sendo os obsessores atendidos nessa ou em outra casa porque nós continuamos a alimentar aquilo que nos atrela a dor ao sofrimento achando que é isso que salva não existe salvação existe um despertar e ele a misericórdia é quando você abre o coração sabe o que é que toca o espírito que está lá dentro na hora que vocês forem é que na hora que está lá dentro o médium o doutrinador a equipe de desencarnados que é enorme muito maior do que a desencarnada que estão aí dentro vai tentar fazer com que ele abra o coração para perdoar primeiramente a si mesmo e ao outro para que ele abra o coração na possibilidade de dar a ele uma outra chance não é a graça de graça é que no momento que ele dá a ele uma outra chance ele se levanta e pode construir às vezes está tão fraco que tem que ser levado em uma padiola receber energias harmonizar para que ele possa depois fazer isso mas fique tranquilo que o buraco fica aberto e aí fora o que não falta é alguns iguais ou pior mas Fernanda então não adianta eu estar aqui vai dar tudo no mesmo não porque estar aqui ouvir a doutrinária refletir um pouquinho tomar os passes dar uma melhorada só que essa melhorada não se sustenta se você não continuar a alimentá-la é igual a caixa de brita com a rosa eu boto um pozinho e planto a rosa cresce na primeira intempéria o que é que acontece com a rosa agora se eu faço um trabalho mais profundo eu vou fazer o contrário eu vou fazer com que meus pés pisem em terra firme a terra firme é a terra que representa o seu despertar para o sentido da sua vida para que você tire ela desse mesmismo de apenas fazer o que há de mais comum acordar de manhã tomar café trabalhar almoçar meio dia sair de tarde chegar em casa de noite dormir brigar um pouquinho com a mulher com os filhos com o amigo com o vizinho é dar um significado e um sentido para a sua vida aonde você insira nesse significado e nesse sentido não apenas olhar para o seu umbigo mas Fernando eu tenho que olhar para mim se não já era quem vai olhar para mim se eu não olhar para mim é porque aquele coleguinha que está do teu lado ele só está olhando para ele ele diz que o mais importante é o sentimento dele o seu ele não se interessa agora a gente não pode em vez de olhar só para aqui olhar para aqui e para ali olhar para o nosso umbigo e para o dos outros aí a gente começa então a fazer com que seja possível a gente não ter medo de olhar dentro de nós mesmos olhar da forma mais profunda aonde quando a gente olhar lá dentro e encontrar um menininho mirrado da orelha grande cabeça grande joelho grande que se sentia espancado não diga a culpada é minha mãe a culpada é meu pai sabe por quê? porque as vezes a terapia psicológica em algumas linhas alguns aspectos vai lhe levar a descer esses momentos e você vai identificar o momento do trauma e a primeira coisa que a gente faz é dizer que a culpa agora é do agente causador do trauma mas vem cá Fernando tem 48 anos será que essa criatura que já é pai de duas filhas não pode ser pai de si mesmo não pode ser mãe de si mesmo se ele utilizar verdadeiramente aquela frase do Cristo do fardo leve do jugo suave ele não vai poder fazer o seguinte entender que o que mamãe e papai deu era o melhor que eles tinham naquela época agora eu tendo descido essa criança espancada que ficava em catatonia quando apanhava eu posso descer e colocá-la no meu colo e dizer você não precisa nunca mais se subjugar dessa forma porque eu estou com você mas Fernando que maluquice é essa a gente não vai descer em buraco nenhum isso é maluquice sua não é não é porque sabe qual é o aquela pessoa mais vil mais ferrenha que faz alguém ficar assim apagar a sua luz às vezes apagar tanto que mesmo sendo Jesus a vir junto a você você não desperta é aquela pessoa que é capaz de matar o que há de mais valioso dentro do ser que é a capacidade de sonhar que passa a dizer que porque é velho não pode fazer mais nada que porque o tempo passou não dá pra fazer mais nada que porque não tem dinheiro não dá pra fazer mais nada e nós esquecemos que tudo que temos de extraordinário como valores para a nossa humanidade surgiram porque alguém lutava contra o vento ele dizia algo e a galera que essa massa comum amorfa que fica sempre no comodismo dizia que estava errado que não era aquilo que aquilo era sonho que aquilo era maluquice e é dessa fonte que nós bebemos um exemplo maior o primeiro imagem o primeiro quadro o Cristo nós bebemos das águas desse homem que tantos apetejaram na hora que elegeram vai barrabás e fica Jesus quantos por causa dele mataram nas cruzadas milhares de pessoas não entendendo a mensagem dele e se a gente começa a entender melhor irmã Dússia era maluca maluca aquela freirinha seca esquelética querendo montar um hospital tirar a gente da rua ela acreditou e fez madre Tereza de Calcutá outra doida ela acreditou e fez eu não estou pedindo que vocês acreditem para fazer como ela não mas eu estou pedindo que vocês acreditem nos seus filhos que eu acredite nos meus filhos que eu acredite na minha parceira porque se eu entendo ela como aquele poema de Gimenez que ela é uma possibilidade ainda não plenamente desperta eu não vou gritar para que ela como Rosa brote da caixa de brita eu vou alimentá-la com aquilo que eu quero que ela seja capaz de exalar para mim eu vou alimentá-la com amor porque só alimentando com amor ela pode crescer no amor e um dia ter esse amor para me dar porque ela não me dá porque a ignorância é que ainda crisola quando ela desperta a flor que é essa luz divina que há dentro de nós chamada amor ela se expande e se divide com todo mundo e aí então a gente vai entender o que é que é esse abraço maravilhoso do Cristo é porque ele é porque ele nos convida a sermos menos cruéis conosco sermos menos cruéis com aquele que caminha com a gente pois é sendo assim que nós estamos fazendo o processo de desobsessão mais fantástico que existe porque estamos destruindo a obsessão dentro da gente para que amanhã não sejamos nós em uma sala de desobsessão nós estamos destruindo o processo obsessivo dentro do lar porque a maioria deles foram de relações amorosas pai que partiu deixou a herança o filho acabou pai que foi embora deixou o filho com a doença em casa para que a mulher cuidasse ou vice-versa ela que se picou e deixou ele lá a filha que se mandou deixou o pai lá todo engendrado em doença reumática ou com Alzheimer porque ela queria viver a vida dela e ele cobre a dela aquilo que ele tinha dado inicialmente a gente vai começar a compreender que essa caridade que nós somos convidados é a caridade que faz com que o nosso irmão entenda que ele se desprender de nós para seguir a vida dele não é nos deixar lébito e fagueiro para fazer o que bem quiser entender é que nós queremos que ele se desprenda de nós para fazer o que nós vamos fazer porque basta dizer para ele eu não preciso de nada para me despertar além de olhar para dentro de mim mesmo e se há algum castigo para mim é lidar com as minhas próprias limitações e que para mim não é castigo para mim é impulso aonde eu consigo então libertar o meu espírito libertar o meu espírito dessas promessas mágicas da cura mágica com uma pílula para que a gente entenda que é ótimo entrar no centro vir aqui falar é ótimo fazer ali o trabalho mediúnico é ótimo distribuir sopa mas que adianta se esse movimento for só externo esse movimento for só daqui para fora porque dentro de casa eu não sei ter paciência para lidar com meus filhos com meus irmãos se dentro do trabalho eu não tenho paciência para lidar com aquela pessoa mais limitada se eu não desenvolvo minha capacidade de dizer velho isso está errado você tem que melhorar em vez de simplesmente chegar por trás e dizer Augusto aquilo ali não faz nada que preste então a proposta de desobsessão é a proposta de despertar o espírito tanto ele quanto você porque enquanto não fizermos esse despertar vamos continuar sempre nesse processo e nesse ciclo graças a Deus a maioria de nós não tem espíritos ferrenhos em cima de nós porque a maioria das nossas questões são mais simples mas contudo cabe a nós poder fazer a escalada da vida diferente aonde sacrifício exista mas sofrimento não porque sofrimento é algo que você constrói sacrifício é o trampolim que a vida lhe dá de superação de si mesmo então expliquemos que não é possível conseguir a fórmula mágica mas é possível que você escreva essa fórmula e olhe a cada dia como ela pode ser aperfeiçoada porque um código de conduta para uma vida melhor ele é individual pessoal só você pode construir para mostrar a amigas o a at amigas Legenda Adriana Zanotto